Bom dia, torcedor do Leão. Estamos aqui já terminando a quadra do Timbó. A quadra do Timbó não, da pracinha do Timbó, né? No momento nós estamos com a quadra fechada ali. E a galera do Skate estão praticando ali, ó. Tchau, tchau. Hernandes e Assis Bezerra, curta e compartilha os nossos vídeos. Valeu!